A polícia descobriu que esses notebooks foram comprados depois que esse homem de 34 anos, ele teria ali forjado com documentos e também com cartões de supostas vítimas a compra em várias empresas. E aí o que chama a atenção nesse caso, Silvia, é a quantidade de equipamentos, até porque esses notebooks depois de comprados, eles eram então encaminhados para endereços de laranjas. Isso aí teria, segundo a polícia, dado um prejuízo de mais de 120 mil reais. Um homem de 34 anos, como a gente vê nas fotos aí, todos os equipamentos, esses notebooks, né, todos muito novos, inclusive embalados ainda, foram encontrados então na casa de laranjas, pessoas que emprestavam esses endereços para que os equipamentos fossem entregues lá no local. A polícia descobriu que o homem conseguia essas informações através da internet e com isso dava aí prejuízo para muita gente. O criminoso de 34 anos não é a primeira vez, já tem passagem pela polícia. Silvia, Silvia. Obrigada, Fred Silveira, obrigada. Tem um trechinho da entrevista, gente, desse caso aí? Se não me engano, acho que tinha, pode colocar. Esses notebooks seriam destinados à faculdade Unialfa, aqui de Goiânia. Ocorre que os estelionatários clonaram os dados da faculdade, se passando por ela, né, e modificaram o endereço de entrega das mercadorias para o endereço da residência de um estelionatário. A polícia civil, se antecipando a ação dos criminosos, conseguiu rastrear a mercadoria e surpreender o estelionatário no ato do recebimento dos notebooks. E aí Obrigado.